Bate o sino Já é Natal É tempo de ver o vermelho colorindo o ar Papai Noel fazendo as crianças sorrir e brincar Presentes, amigos, secreto De novo, ano novo tão perto Já é Natal É tempo de amor Já é Natal É tempo de agradecer O veneno Jesus nasceu A luz da esperança acendeu Pra mim e você Já é Natal É tempo de agradecer O veneno Jesus nasceu A luz da esperança acendeu Pra mim e você É tempo de ver o vermelho colorindo o ar Papai Noel fazendo as crianças sorrir e brincar Presentes, amigos, secreto De novo, ano novo tão perto Já é Natal É tempo de amor Já é Natal Já é Natal É tempo de agradecer O veneno Jesus nasceu A luz da esperança acendeu Pra mim e você Pra mim e você Não se acertinho Não se acertou A luz da esperança e a A luz da esperança ac Wassila